A Rainha Isabel II pode ser visitada ao longo do dia de hoje na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo. A multidão chega cedo para garantir um bom lugar. Os britânicos vão poder prestar as últimas homenagens à Rainha Isabel II. A partir de hoje, o caixão fica acessível durante 24 horas na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo, na Escócia. Em Londres, durante a manhã, o Rei Carlos III recebeu os deputados no Parlamento Britânico, onde foram prestadas condolências.